Você sabia que o Lisca, treinador do América Mineiro, foi procurado por esses gestores do Vasco da Gama no início do ano para assumir o clube, só que recusou a proposta porque tinha um trabalho, um contrato com o América Mineiro? Pois é, ele mandou um áudio para o jornalista Lucas Pedrosa explicando o convite, falou que agora está desempregado e que está esperando uma resposta de um clube do exterior amanhã, que ele acha muito pouco provável fechar e que o Vasco tem uma camisa muito pesada e ele está disponível, estará disponível no mercado a partir de quarta-feira. Em um vídeo soltado na Vasco TV, o Alexandre Pássaro veio explicar a demissão do Marcelo Cabo, eu acho engraçado porque semana passada ele veio com o Germancan dizer que o trabalho era legal, que ele não ia fazer o erro que o Vasco cometia de mandar treinadores embora, de interromper trabalhos e hoje ele mudou completamente o discurso dizendo que o Vasco não vinha produzindo dentro de campo, que eles esperavam e por isso mandou o Marcelo Cabo embora. Enfim, eu vou mostrar para vocês aqui uma live do jornalista Jorge Nicola, que esculachou aí o Alexandre Pássaro e fez uma pergunta ao torcedor vascaíno. Por que que o Alexandre Pássaro, mesmo com todo esse mau trabalho que ele fez no São Paulo e esse início de trabalho horrível no Vasco, não é questionado no clube? Por que que o Alexandre Pássaro, que não fez absolutamente nada à frente do São Paulo a não ser endividar o clube, não conquistar títulos, foi para o Vasco e viu seu time ser rebaixado e em nenhum momento é questionado em São Januário? Fala galera, vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, contando muito com o seu joinha, que é fundamental para esse vídeo ser indicado na plataforma do YouTube. Chegou a primeira vez aqui, caiu de paraquedas, te convido a assistir os vídeos, se gostar se inscreve, compartilha e segue também o arroba Vascaíno do Cerrado lá no Instagram, onde a gente passou dos 9 mil seguidores, a meta é chegar a 10 para poder fazer o arrasta para cima lá também. O último recado, tem um link na descrição aqui, Vascaíno do Cerrado 2, se você está perdendo, não faz isso, tem 8 vídeos lá de cortes e memes falando de Vasco com crônica, vídeos da internet, muito engraçado, uma galera está gostando de ver esses vídeos com críticas bem humorada, então vai, corre lá na descrição e se inscreve no canal Vascaíno do Cerrado 2 e assiste os 8 vídeos que tem lá, que são bem divertidos, beleza? Agora vamos falar dessa demissão do treinador Marcelo Cabo, que ainda está gerando muita coisa em São Januário, muita especulação de treinadores para assumir o clube, Thiago Nunes é um deles que saiu do Grêmio, outro que está sendo cotado, Rogério Senni, que saiu do Flamengo e deve estar disponível no mercado também, outro que a gente está vendo, muita gente falar que pode estar fechando com o Vasco é o Vanderlei no Xemburgo, embora eu ache que essa gestão não vai repatriar o Vanderlei no Xemburgo, o mais provável que eu ouvi falar, inclusive de pessoas ligadas à gestão, é que o Lisca já está palavrado, fechado, para ser o novo treinador do Vasco, o Lisca que deu uma entrevista para o Lucas Pedrosa e ali ou mandou um áudio explicando que está esperando uma resposta de um clube dos Emirados Árabes, mas provavelmente esse clube deve fechar com um treinador europeu, quase certo que não vai dar em nada e ele vai estar disponível a partir de quarta-feira, falou do tamanho da camisa do Vasco que foi procurada, enfim, praticamente se colocando em São Januário, eu queria sua opinião, se você acha, concordo, que o Lisca seria a melhor opção dentre esses treinadores que eu falei aí para você agora. Sobre a demissão do Marcelo Cabo, teve ali uma, a Vasco TV soltou um vídeo do Alexandre Passa explicando a demissão do Marcelo Cabo, vindo para contrariar o que ele tinha dito semana passada, que esse negócio de interromper trabalho, de mandar treinadores embora, jogadores, de ficar contratando, não ia ser o trabalho dele no Vasco, frente ao Vasco, porque esse tipo de comportamento, esse tipo de gestão, ele disse que o Vasco há muitos anos vem praticando e vem sucumbindo por causa disso e uma semana depois ele faz o que ele falou que não ia fazer. Então só mostra que esse garoto é só um pau mandado dessa gestão. Vou deixar um trecho da entrevista ou do vídeo do Alexandre Passa falando muito triste sobre a demissão do seu amigo Marcelo Cabo. Hoje é um dia triste aqui no CT do Vasco, aqui na Cidade de Deus, com a saída do técnico Marcelo Cabo, a quem eu faço o maior agradecimento, uma pessoa a quem eu aprendi a admirar, que teve um trabalho dia a dia aqui, a todo tempo, em tempo integral, para que a gente conseguisse melhores resultados, o que a gente entende nesse momento que não foi possível, e por isso a decisão pela saída. Em momento nenhum eu, ou essa gestão aqui do Vasco, junto ao presidente Jorge Salgado, tomará decisões baseadas em pressões, baseadas em senso comum, baseada em pedidos externos. Tomaremos sempre as decisões baseadas na nossa convicção. E por isso, talvez, a surpresa de alguns na data de hoje, com a saída do Marcelo, mas isso tudo dentro de um planejamento que a gente traça desde o início da Série B, mas especialmente desde aquele jogo do Havaí, um planejamento de rendimento e um planejamento também de pontuação. E como eu disse aqui na minha última entrevista, na sexta-feira, quando existisse uma distância grande, um descasamento entre a nossa performance e a nossa pontuação, o nosso momento no campeonato, a gente teria que repensar o que foi o que aconteceu ontem. Embora a gente venha de uma sequência invicta de quatro jogos, no nosso entendimento, nos jogos mais importantes, nos jogos do tamanho do Vasco da Gama, a gente não teve nem resultado e nem rendimento do tamanho que a gente esperava, do tamanho que a gente planejou e do tamanho que a gente deu ao Marcelo e à comissão técnica e aos jogadores toda a condição de trabalho. A gente, de forma alguma, culpa o Marcelo, muito pelo contrário. A gente só agradece o Marcelo Cabo por ter nos trazido até aqui, por ter topado esse desafio gigante com a gente, mas, ao mesmo tempo, entendemos que, olhando para os outros dois terços do campeonato que estão pela frente, nós não poderíamos confundir eventual convicção nossa ou esperança e crença no trabalho que estava sendo desenvolvido com o que estava sendo mostrado nos jogos. Existia uma distância grande entre o que a gente trabalhava, o que a gente planejava, o que a gente se esforçava aqui no dia a dia para o que estava acontecendo nos jogos. E, a partir do momento que a gente entendeu que essa distância estava aumentando e não diminuindo, a gente precisou interromper esse ciclo para que a gente comece um novo, mantendo boa parte, boa base do trabalho, mantendo o trabalho do Marcelo, mas que a gente consiga, especialmente, resultados melhores, que é o que a gente precisa nesses quatro, praticamente, quatro meses e meio que a gente tem daqui até o final do ano. O trabalho segue, a nossa comissão permanente é capaz de conduzir esse trabalho até a chegada do novo treinador, que deve chegar muito em breve. A gente tem total convicção e confiança no elenco, mas também exige do elenco, como a gente vem fazendo, como o Marcelo fazia junto conosco, um rendimento muito melhor do que a gente tem tido. A entrega tem sido boa. Os jogadores ontem, o segundo tempo, foi um exemplo, uma entrega do tamanho que a gente espera, porém, um rendimento e uma performance muito abaixo daquilo que a gente espera. Sabíamos que era o líder, sabíamos que era o vice-líder, alguns dias antes, mas a gente também sabe o que é Vasco da Gama, quem é Vasco da Gama, e por isso que a gente exige mais. Por fim, informo que, muito provavelmente, na partida de quarta-feira, o trabalho e o jogo será conduzido pelo Alexandre, treinador do Sub-20, que foi efetivado na semana passada como treinador do Sub-20, é quem deve dirigir o time contra o CSA em Maceió, e muito provavelmente na sequência, quem sabe já contra o Guarani, a gente possa dar início a esse novo ciclo, desse novo treinador que chegará, para conseguir melhores resultados e melhores performances para o Vasco da Gama. Agradeço a todos e desejo uma boa tarde. Então está aí as explicações do menino prodígio, voa-passarudo, que a galera ficou aí em êxtase, os vascaíno carente, que babam o ovo dessa gestão, explicando o porquê do comportamento ou da demissão do Marcelo Cabo, do péssimo trabalho realizado pelo Vasco até agora, tanto no Carioca, quanto aí no Campeonato Brasileiro da Série B, enfim, está aí para as pessoas que ficavam aqui dizendo que a gente é pessimista, torcedor de candidato, mamador, bando de otário. Aí, vocês estão contra a demissão do Marcelo Cabo? Ou vocês estavam aí acreditando em evolução? Parece que vocês caíram em contradição. Só que tem um problema, o Marcelo Cabo não é o único dos problemas do Vasco. O Vasco montou um elenco muito mal montado, vai ter muita dificuldade para arrumar um treinador, para organizar esse time, e o Alexandre Pássaro é um dos grandes culpados ou responsável pelo clube ou pelo Vasco ou pelo time estar nessa situação de penúria no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, o jornalista Jorge Nicola, quando deu a notícia a respeito da demissão do Marcelo Cabo e da possível contratação do Lisca, sentou o aço no Alexandre Pássaro, falou que ele não deu título ou não conseguiu conquistar títulos com o São Paulo, deixou o clube cheio de dívida e no Vasco da Gama chegou, o Vasco caiu para a segunda divisão com o Alexandre Pássaro já no Vasco e agora demitindo o treinador, mandando embora jogadores, enfim, e perguntou por que esse profissional não é questionado no Vasco da Gama. Vou deixar o trecho agora do jornalista Jorge Nicola. Se você quiser conhecer o canal do Nicola, vou deixar o link na descrição, se inscreve que é show de bola. ...colocado, o último time que subiria. Antes de mudar de assunto, só dois pontos. O Lisca é o grande alvo do Vasco da Gama nesse momento. Lisca que já recentemente recusou uma proposta do Botafogo, o Botafogo ainda tenta convencê-lo a aceitar. Nomes outros, como Dorival Júnior e Vanderlei Luxemburgo, foram especulados no Vasco, mas a prioridade é o Lisca. Só queria completar perguntando uma coisa. Por que o Alexandre Pássaro, que não fez absolutamente nada à frente do São Paulo, a não ser endividar o clube, não conquistar títulos, foi para o Vasco e viu seu time ser rebaixado, em nenhum momento é questionável em São Januário? Muda-se técnico, muda-se jogadores, e só o Alexandre Pássaro parece inquestionável? Será que o trabalho dele é bom? O que você acha, torcedor vascaíno? Use espaço para comentários para deixar a sua opinião. Vocês lembram que o Elias Duval, o presidente do Madureira, falou quando o Vasco fez aquela lambança com o Marcelo Alves, né? Esses caras não entendem do negócio. Esses gestores, essas pessoas que assumiram o Vasco, não entendem de futebol, e eles vão levar o Vasco para a Série C do Campeonato Brasileiro. Tomara que não! Tomara que ele esteja enganado. Como eu falei, o próprio Romário veio dizer que esse time do Vasco é horroroso. O Joel Santana falou que é um time vagabundo. Os caras lá que fazem lá os cancelados, como eu falei, o Thiago Asmar, o Rica Perroni, falou que o Vasco, dentro de campo, jogando esse futebol, não sobe para a Série A. Enfim, todo mundo alertou, só os passadores de pano que ficaram na internet abanando o rabinho para as coisas que são feitas por esses gestores mau caráteres, tá bom? Deixe a sua curtida, compartilhe o vídeo. Tamo junto, um grande abraço, fiquem com Deus e saudações vascaínas.